Eu quero falar uma coisa muito especial para os pais que estão aqui, para as mães que estão aqui e para as crianças. Eu só conheço uma coisa na vida que ninguém pode tirar da gente. Ninguém pode tirar. Alguém pode chegar a levar seu sapato, pode cortar até seu cabelo, tirar até um pedaço de você. Mas aquilo que a gente aprende numa sala de aula, aquilo que a gente aprende na vida, aquilo que a gente aprende dentro de casa, ninguém tira. Ninguém tira. Então se há algo importante em nossas vidas, é a educação. Eu sei que tem criança que desde pequenininho percebe isso. Desde pequenininho, lá no jardim da infância, ele já percebe que tem alguma coisa de especial na sala de aula. Mas tem criança que leva um pouco mais de tempo para entender isso. Mas a gente que é pai, que é mãe, a gente sabe dessa importância. Mesmo pai, mesmo a mãe que não conseguiu estudar. Sabe da importância da educação. Então eu queria pedir para os pais e para as mães, porque a nossa formatura é uma formatura muito simples. Mas está cheia de alegria. A nossa árvore é uma árvore linda, que não tem em todo lugar. Essa árvore é absolutamente personalizada por um gostinho de cada criança aqui, de cada filho de vocês. Então não importa muitas vezes o show que a gente tem em casa, nem a rua que a gente tem na frente da casa da gente. Então se tem algo que nós precisamos de preservar, é o amor em relação aos nossos filhos. E se tem uma forma de demonstrar esse amor, é chamando eles para a educação. Para que ninguém possa roubar, ninguém possa tirar aquilo que a educação traz para cada um de nós. Então hoje eu me sinto muito honrada de ser paralímpico aqui nessa formatura. Eu estou tão honrada com o Pai Luiz, eu estou nervosa. Eu estou acostumada a discutir com tanta gente, mas eu vou falar com as crianças. E eu estou preocupada porque nós estamos mexendo com almas. Não dá para ser diferente. Então eu queria pedir licença a quem não tem me prefeito da UPEI. Pedir licença ao Luiz da UPEI, ao Hélio, ao William. E falar da nossa responsabilidade em relação à educação. Eu penso, da UPEI e Luiz, eu penso que se nós pudermos investir hoje num momento de crise, nós precisamos investir no salário dos professores e nas condições da sala de aula para que os nossos alunos tenham o melhor, do melhor, quando vêm para a escola. Então eu agradeço muito a nossa secretária da Educação, Pirela, que provavelmente não esteja aqui. Ao diretor Douglas, que estava aqui do meu lado, dizendo que vocês não vão permanecer na sala de aula desta escola. Agradecer a Terezinha, que é a coordenadora. Agradecer a orientadora Andréia. E agradecer especialmente, e aí agradecendo a todos os educadores que estão aqui na escola. a professora Elane, que nos convidou e nos apresentou antes à escola, nos apresentou antes às crianças. E já veio e trouxe uma demanda que é para a criação de uma biblioteca nesse espaço. É o que mais está faltando em relação à escola hoje. Eu quero dar parabéns a todos vocês. E dizer que, como eu perguntei na sala de aula, quem queria ser advogada, quem queria ser médico, quem vai continuar estudando. Só que tem gente que não sabe se vai continuar estudando. E quando eu perguntei se alguém queria ser deputado, teve um menino que levantou a mão, não foi? Ele não veio hoje. Hoje eu só fui um lembro dele, porque eu quero ser deputada. Então a gente tem que estudar muito, estudar muito os companheiros, chamar muito os companheiros da gente. Para a gente um dia poder ir representando os companheiros da gente. Então fico feliz que na sala de aula encontrei todos os convicções, todos os queridos. Eu vejo que a educação alimenta esse choro, alimenta essa esperança. Então parabéns a vocês papais, a vocês mamães. Tem avós aqui? Tem alguma coisa? Tem minha voz e tem amor. É pai e mãe duas vezes, não é assim? Então parabéns a vocês. Eu vi as crianças e os irmãozinhos torcendo aqui. Irmãzinha abraçando, irmãzinha aqui. Não tem presente maior no céu que a gente possa receber um presente como esse. Deus abençoe imensamente cada um de vocês. E continue firme. Meninas, olha aqui as meninas aqui comigo. Meninas. Meninas, aqui ó. Olha aqui ó, as meninas aqui ó. No nosso país, no Brasil. Vai ficar a sala de aula, tá cheia de menina, não tá? Tá cheia de menina. A gente estuda bastante. A gente faz faculdade. Mas depois a gente para. E nós precisamos de continuar. Pensa nisso que nós precisamos de continuar estudando. Tá bom? Um dia o Brasil vai ser diferente porque vocês vão continuar estudando. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Obrigado.